Não só nas notícias aqui, mas também com a tua participação que é sempre muito importante. Vamos chamar agora a Fernanda Xavier que vai participar ao vivo aqui com a gente pra falar da Expo Gestante que tá rolando já, desde hoje vai até domingo. A expectativa é de cerca de 30 mil mamães e futuras mamães e os papais também, né? Aproveitando pra fazer o enxoval dos bebês do Jockey Club, né Fernanda? Nos mostra o que tá rolando por aí, por favor. É isso mesmo, Evandro. Boa tarde pra você, pra Manu, pra todo mundo que está nos acompanhando. A gente tá aqui na Feira Expo Bebê Gestante. E olha só que bacana que fica aqui, inclusive, na parte, né, no subsolo do Jockey Plaza do Shopping. E a gente vai mostrar pra vocês, ó, que todo mundo chega e já pode conseguir um vale-compras, né? A gente conversa agora com o Osmar. Todo mundo é só chegar e ganhar 30 reais. Não, todas as gestantes que vêm à feira se cadastram aqui no vale-compras e ganham 30 reais pra gastar no evento. É uma atividade única, né, que dá oportunidade pra aquela pessoa que não tem mesmo vir aqui e sair com o mínimo que seja, já que a Feira Entrada Franca, né? Perfeito. E tem também a questão ali da farmácia, que também tem acesso a produtos mais acessíveis. Isso. Na Feira a gente tem descontos de até 70% em vários produtos. Só que a Feira faz produtos subsidiados, né? De novo, pra dar oportunidade pra aquela pessoa que não tem. Então a gente tem aqui a fralda e o lenço mais barato do Brasil. Um a fralda por R$ 5,99 e um lenço por R$ 1,99. Não existe. Perfeito. Obrigado, Osmar. E agora eu vou mandar um pouquinho na feira aqui pra todo mundo conhecer. Realmente, né, não é só pra mamãe, também pro papai, até mesmo titia, viu, gente? Eu sou tia. Também a gente já fica dando uma olhada aí pro sobrinho, sobrinha, porque não é só pra aquelas famílias que estão esperando o bebê, não. Já tem coisa aí pra quem tem criança maiorzinha. Tem várias opções aí. Tudo que é do mundo aí da criançada tem, olha só. Pedir pro Fer mostrar pra vocês, olha aqui. Promoção de bode, né? Aquela roupinha que a criança usa, ó, vários tamanhos por R$ 12,99. Tem por R$ 14,99. Então muitas opções. Ali pra frente a gente também vê, ó, carrinho. Tem também móveis. Então muitas opções pra família toda, né? Aí pra mamãe, pro papai, com certeza. Mas a família toda se diverte por aqui. A gente vê muitas mamães aí, mulheres gestantes, já procurando aquela espera, né, pelo filhinho. E já procurando algumas coisinhas por aqui, olha. Também, ó, aqui, ó, imperdível. Tem também roupinha por R$ 4,99. Então muitas promoções aqui ao longo da feira. E essa feira que atende, né, até o próximo dia 19 de novembro, das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. A entrada é gratuita, pode vir aqui. Tem espaço pra alimentação, tem espaço pra você ver roupinha. Tem muitas opções pra família toda. Gente, tão aproveitando aí pra pegar alguma coisa na promoção? Como é que é? Sim, tão aproveitando bastante aqui. E você, é pré-prequena? Não, é pro meu filho que eu tô grávida de 5 meses. Que bacana! Tá esperando aí, ansiosa? Tô, ansiosa. Já tem nome? Já. Noah. Noah. Então já veio se preparar? Sim, veio se preparar. Que legal, olha só. Então, ó, tem a pequenininha aqui, mas tem o Noah que tá vindo aí. Então a família aí se preparando. E a gente segue aqui acompanhando a feira. Lembrando pra vocês de casa que segue até o próximo domingo, né, dia 19 de novembro, das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Volto com vocês. Obrigada, Fernanda Xavier, pelas informações. Você aí que nos acompanha, pode aproveitar, então. É lá no Jockey Plaza Shopping, até domingo, sempre das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Vai estar funcionando no...